Mais uma da fábrica do sucesso Que é pra tocar no paredão Que é JS no comando E eu tô lançando o desafio que as danadas vão fazer Haha, só as danadas Eu chamo as tuas amiguinhas pra também poder fazer Vem fazer, vem Uma do lado da outra quero ver quem vai ganhar Fazer esse movimento pra ter bumbu no calcanhar Uma do lado da outra quero ver quem vai ganhar Fazer esse movimento pra ter bumbu no calcanhar E eu quero ver todas as danadas fazendo Ou se prepara aí novinha que o desafio vai começar Ta preparada? Vai começar hein Um, dois, um, dois, três, vai Bum, 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 bate o bumbu no calcanhar Esse é o desafio e eu quero ter que vai ganhar Bum, 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 bate o bumbu no calcanhar Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Esse é o desafio, eu quero ver que vai ganhar Mais uma produção com selo de qualidade DL Estúdio gravando tudo E eu tô lançando o desafio que as danadas vão fazer Haha, só as danadas Eu chamo as tuas amiguinhas pra também poder fazer Vem fazer, vem Uma do lado da outra, quero ver quem vai ganhar Fazer esse movimento, bater bumbum no calcanhar Uma do lado da outra, quero ver quem vai ganhar Fazer esse movimento, bater bumbum no calcanhar Eu quero ver todas as danadas fazendo Ou se prepara aí novinha que o desafio vai começar Tá preparada? Vai começar hein Um, dois, um, dois, três, vai Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Esse é o desafio, eu quero ver que vai ganhar Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Bum, 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 bate o bumbum no calcanhar Esse é o desafio, eu quero ver que vai ganhar DJS no comando pra tocar no paredão